Pois é gente, essa é uma das músicas que eu gravei no Mastruz com Leite Que o público todo me cobra E quem não conhece essa música, né? Menininha meu amor, né? Vamos lá! Eu não consigo esquecer de vocês Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha meu amor Menininha meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha meu amor Menininha meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem ama não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Já chega amor Pode voltar Mas eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha meu amor Menininha meu amor Menininha meu amor Menininha meu amor E aí A solidão vai acabar comigo A solidão vai acabar comigo Se quem ama não voltar Menininha meu amor Se você quis só me dar um castigo Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Já chega amor Pode voltar Mas eu não consigo esquecer de você Mas eu não consigo esquecer de você Mas eu não consigo esquecer de você Eu não consigo esquecer de você Eu não consigo esquecer de você